A idosa de 70 anos que foi atropelada nessa tarde na Zona Norte foi levada em estado grave para o hospital. E não foi essa tarde, foi hoje de manhã, né? Foi levada em estado grave para o Hospital Evangelico. Ela foi atingida enquanto atravessava uma rua, uma das ruas do Residencial Quadranorte, na Zona Norte da cidade de Londrina, né? O veículo que atropelou essa senhora estava dando ré. Câmeras de segurança flagraram o momento do atropelamento. Nesse atropelamento que aconteceu no Jardim Quadranorte, próximo à Avenida Sao Eukinde, na Zona Norte, dá para ver que o carro de marcha ré, em alta velocidade, atropela a senhora. Ela é jogada contra o solo e, segundo testemunhas, ao bater a cabeça, perde os sentidos. Eu vi aqui, ele falou para mim que não viu a mulher. Ele foi dar uma ré para subir na esquina aqui e subir no sentido da Sao Eukinde, né? E acabou não vendo ela e acabou acontecendo esse acidente. E ele estava aqui no depósito comprando material com você? Sim, ele comprou o material aqui com a gente e daí ele tinha um produto que ele queria e eu não tinha aqui. E ele falou, ah, vou na Sao Eukinde ali que eu procuro lá o produto que ele queria, né? E acabou não acontecendo isso aí com a senhora. A idosa de 70 anos sofreu um trauma de crânio grave e foi encaminhada pela ambulância do SEAT ao Hospital Evangelico, correndo risco de morte. Para de cruzar uma rua, o mais certo é você ir em linha reta, não em diagonal como aconteceu aqui no Quadranorte. Os dados da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização acabam comprovando que boa parte dos atropelamentos que ocorrem na cidade, a responsabilidade maior cabe ao pedestre, que ao cruzar é bom olhar de um lado para o outro e sempre em linha reta para evitar situações iguais a que aconteceu por aqui. O dono do depósito diz que aos gritos tentou chamar a atenção do motorista, mas infelizmente ele não ouviu. A ré que ele deu foi um pouquinho mais rápido, né? Eu creio assim, a gente olhando, a ré foi bem rápido, né? Não foi... se ele tivesse dado uma ré um pouquinho mais devagar, de repente daria tempo de... porque a gente gritamos na hora ali, né? Antes de acontecer o acidente. Mas ele, com certeza, não viu ela. Vocês tentaram avisar, inclusive? É, a gente gritou ali e tal, né? Mas ele não viu ela e acabou acontecendo, sim. Na hora, como é que foi o atendimento com ela aqui? Você percebeu que ela já estava desacordada? Como é que foi? É, na hora eu fui o primeiro a chegar ali e ela estava desacordada já. Eu só cheguei perto dela e olhei que tinha sangue, né? E ela estava respirando. Aí eu fui ligar para o socorrista daí. Mas, assim, a minha preocupação era não ficar mexendo nela para não saber o que tinha ali, né? O que tinha acontecido, se tinha quebrado algo ou não. E ela estava desacordada. Depois de algum tempo que ela acordou, mas ela não sabia onde ela estava.